Ovos é ovos, franca é ovos é ovos O carro da grande está passando na sua rua 30 ovos, 30 ovos por apenas 15 reais Eu falei 15, 15, 15 reais 30 ovos grande Por apenas 15 reais você compra aqui no carro do ovo Com 15 reais você leva 30 ovos extra-branco pra sua casa Isso mesmo, 30 ovos por apenas 15 reais É o carro da grande está passando aqui na sua rua 30 ovos por apenas 15 reais Eu falei 15, 15, 15 reais 30 ovos O carro da grande está passando aqui na sua rua Vem a dona de casa